Beleza, aqui é o irmão, vamos para mais um vídeo de hoje, rapaziada, vai ser correria hoje, hoje vai ser 3 IACs, vou gravar hoje, um dia só, são os 3 jogos, o primeiro jogo do dia vai ser Juventus e Osas Caldax, jogo pela segunda divisão do Paulista, depois tem Flamengo, Galo e Santos e São Paulo, então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, não vou postar tudo no vídeo só, porque senão vai ficar muito ruim, né, hein, tá ligado, vai dar uma hora de vídeo, com certeza, só vou postar cada um, cada um, ó, pra João Rosa. Isso aí, rapaziada, cheguei agora aqui, em a restauração Brest-Cermorca, e agora é aquele caminho de sempre, né, aquele caminho de sempre que a gente tanto conhece, aquele caminho até a Jamari, vamos que vamos. Rapaziada, se liga como tá lotado, mano, é os efeitos de ter jogo domingo de manhã, olha isso, jogo domingo às 10, proporciona essa fila, filona aqui, veio com a Javaritão cheia desde o jogo, outro cara é na copinha. Na boca, você é tradição, mora no meu coração, Juventus! Até o seu irei te apoiar Se o jovem em qualquer lugar Valeu, Sérgio Na boca, você é tradição Mora no meu coração, Juventus Até o seu irei te apoiar Se o jovem em qualquer lugar Valeu, Sérgio Na boca, você é tradição Mora no meu coração, Juventus Seja brincadeira, ele vai ser campeão Porque eu não quero cadeira numerada Eu vou de arquibancada pra sentir mais emoção Porque meu time volta pra fuder E o nome dele é vocês que vão dizer Juventus Juventus Domingo Eu vou lá na Javari Eu vou, eu vou Mas o jovem vai invadir Eu vou levar Vou levar foguetes e bandeiras Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Porque eu não quero cadeira numerada Eu vou de arquibancada pra sentir mais emoção Porque meu time volta pra fuder E o nome dele é vocês que vão dizer Juventus Eu vou lá na Javari A minha Juventus não podemos desistir A minha Juventus não podemos desistir Só nós do Jovem e não paro de cantar Só nós do Jovem e não paro de cantar Até o céu irei te apoiar Até o céu irei te apoiar Juventus Juventus Jovem e não paro de cantar Hoje o jovem sim senhor Me bebo todas que vierem Eu canto ao meu Juventus Meu único amor Dá-lhe-dá-lhe-dá-lhe-ó Dá-lhe-dá-lhe-jule-ó Dá-lhe-dá-lhe-jule-ó Eu sou jovem sim senhor Me bebo todas que vierem Eu canto ao meu Juventus Meu único amor Dá-lhe-dá-lhe-gale-ó Dá-lhe-dá-lhe-jule-ó A AX consegue abrir o placar O marcador na Javari Aos 30 minutos de partida O cruzamento Dentro da Grandiara E a cabeçada Sem gol Gol da audaz rapaziada Espero pros caras Boa parada Não pode perder pros caras Os caras é vice-lanterna Os caras é vice-lanterna, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não para não, caralho A Ju Jovem está aqui E nós viemos te apoiar Porque Juventus é sentimento Que jamais acabará Juventus é o time da virada A Ju Jovem é a torcida do terror Lê, 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 lê O Juventus é o time da virada A Ju Jovem é a torcida do terror Lê, 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 lê Que bom sou história Raça e campo jogar Moleque em travesso da morca A série A vai jogar Sou, sou Juventus Sou, sou Juventus Sou, sou Juventus Sou, sou Juventus Na boca Moça é tradição Mora no meu coração Juventus Até o céu irei te apoiar Olê, 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 olê Jumê, olê, olê, olê Jumê, olê, olê, olê Jumê, olê, olê, olê Oô, a Ju Jovem está aqui E nós viemos te apoiar Vamos, vamos, caramba Vamos, vamos, vamos O meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus O meu Deus está aqui Que nós iremos te apoiar Porque o meu medo é sentimento Que jamais acabará O meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus O meu Deus O meu Deus, o meu Deus O meu Deus O meu Deus A Jujov está aqui Que nós iremos te apoiar Porque o meu medo é sentimento Que jamais acabará Vamos aí! Vamos lá! Vamos aí! A Juventus é o time da virada, a Juventus é a torcida do terror! A Juventus é o time da virada, a Juventus é a torcida do terror! A Juventus é o time da virada, a Juventus é a torcida do terror! A Juventus é a torcida do terror! A Juventus é o time da virada, a Juventus é a torcida do terror! A Juventus é o time da virada, a Juventus é a torcida do terror! A Juventus é a torcida do terror! A Juventus é o time da virada, a Juventus é a torcida do terror! A Juventus é o time da virada, a Juventus é a torcida do terror! 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 Juve, olê, olê, olê A Juve está aqui E nós iremos se apoiar Porque Juventus é sentimento Que jamais é capaz Juve, olê, olê, olê Juve, olê, olê, olê Juve, olê, olê, olê Juve, olê, olê, olê Eu vim, eu vim lá da Javari Vim aqui te apoiar Ontem, hoje e amanhã O meu sangue é grenar Vamos ganhar Juventus Vamos lá, Série A Vamos ganhar Juventus Amorcar Sai do chão E ainda vai persistindo no campo de ataque Vem a batida Com a barra na mão A Javari nos espera Vai começar a guerra É o Caldeirão É psicológico, é psicológico É psicológico, velho Vamos jogar com raça e com coração A Javari É o Caldeirão Rapaziada, três a um coldax Mano Aquele jogo que perdeu o Polinense Foi que fudeu tudo, mano Vai ter perdido o Polinense, velho Aí só empata e perde o nome Depois disso, velho Os quatro jogos sem ganhar já, mano É psicológico, velho O time perdeu o Desandô, mano Perdeu o elenco, velho Foi isso Infelizmente Juventus 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 A grande área vai sobrar com a Sol Gol Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vem o batalera Vem, vem, veme Vem, veme Vem, vire Vem A gente vai estar aqui 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 A gente vai estar aqui